7 horas e 28 minutos, muitas drogas e mercadorias ilegais foram interceptadas pela polícia nas últimas horas. As apreensões ocorreram principalmente nas cidades perto da fronteira e na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 94 comprimidos de êxtase e 3 quilos de rachixe com um homem de 24 anos na BR-116 em Campina Grande do Sul. Ele comprou a droga em Piracuara por 7 mil reais e pretendia vendê-la em São Paulo. Um ônibus lotado de mercadorias foi parado durante uma operação de rotina em Foz do Iguaçu. No bagageiro havia produtos eletrônicos, celulares, brinquedos e bebidas. Durante a revista também foram encontrados medicamentos e crack. 30 passageiros estavam a bordo. O dono da droga não foi identificado. A Polícia Rodoviária Estadual encontrou um caminhão suspeito saindo de uma estrada rural em Cafezal do Sul. Ao perceber as luzes do carro da polícia, o caminhoneiro parou bruscamente e fugiu. Ele levava uma carga de 200 caixas de cigarros paraguaios. Tudo foi encaminhado à Receita Federal. Os policiais pararam um ônibus que saiu de Foz com destino a Curitiba. Um dos passageiros levava um quilo de cocaína e outros dois pasta base na bagagem de mão. O homem foi preso em flagrante.